Eu fiz o que vocês me pediram. Linda menina. E ainda goza? Ah, não. Eu estou a sofrer imenso com a sua dor de alma. Eu arrisquei muito mais do que vocês. Se o Simão sequer imagina que eu vos ajudei, eu posso perdê-lo. Portanto, já chega. Deixem-me em paz. Vamos lá parar com os choradinhos, está bem? Para si é fácil, não é? Porque já tem pouco a perder. Olha, a Graça tem razão. Já passaste um ponto sem retorno. Portanto, agora estás do nosso lado. Não. Eu posso sempre dizer que vocês me obrigaram. Ah, tu nem penses nisso. O Simão não é parvo. Também não és nenhuma menininha inocente. Não, uma coisa ela tem razão. Se o Simão descobre que andou a ajudar-nos, nunca mais lhe fala. Portanto, só tem que continuar a ajudar-nos. Ai, eu fui tão estúpida. Eu nunca, nunca me devia ter metido nisto. Ai, meus amigos, meus amigos, isto não está a nada brilhante. E o quê? A culpa é nossa? É indiferente. Precisamos é de um plano B, com urgência. E aí, eu fui tão estúpida.